Rio de Janeiro, agora a justiça concedeu um novo habeas corpus para Gleitson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, em um dos processos respondidos por ele. Conosco por aqui, Matheus Coelzer, bem-vindo, boa sexta. Matheus, apesar da decisão do TRF, outra prisão preventiva contra Gleitson continua válida. Exatamente, Adriana, ótimo dia pra você, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Mais uma tentativa da defesa foi acatada pela justiça aqui do Rio de Janeiro, mas Gleitson Acácio dos Santos, ele segue preso. Esse pedido de habeas corpus tem relação com um dos tantos processos que ele vem respondendo. Ele que segue preso desde o ano passado. Há uma série de tratativas em relação a esse caso, porque ele é acusado de comandar esse esquema supostamente criminoso do mercado de criptomoedas, dos bitcoins, que envolveu inúmeras pessoas, e esse golpe ultrapassaria bilhões de reais. Ele foi preso em uma mansão, numa casa de luxo, isso na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A esposa dele conseguiu fugir. Segundo as informações da polícia, ela estaria nos Estados Unidos. A Interpol foi, inclusive, acionada e ela segue sendo procurada. Agora, em respeito ao Gleitson Acácio dos Santos, a defesa diz que vai recorrer mais uma vez, porque ainda caberia um recurso em relação a esse caso. E aqui no Rio de Janeiro, esse caso teve uma proporção gigante, porque muitas pessoas fizeram diversos investimentos, tiveram uma grande rentabilidade num curto espaço de tempo. E, na época, os especialistas já falavam que esse rendimento seria muito superior ao que poderia acontecer e que seria um motivo de desconfiança. Muitas pessoas continuaram fazendo as apostas e, depois que o Gleitson Acácio dos Santos foi preso, obviamente que todo esse dinheiro foi retido pela Receita Federal. Diversos protestos foram feitos aqui no Rio de Janeiro por parte dessas pessoas que fizeram os investimentos e, até agora, não conseguiram recebê-los. Portanto, mais uma movimentação na justiça, o habeas corpus, então, faz com que em um dos processos ele tenha liberdade, mas em decorrência de tantos outros que ele responde, ele continua preso, Adriano.